Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem dor de forte, onde tem que ser despreto Enxergar seu sentimento e corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais